Os detetores de ondas gravitacionais, eles são bem análogos mesmo aos detetores de sol que a gente tem nas ouvidas, né? A ideia é que você tem objetos que você mede o comprimento dele, então nesse caso os detetores são em formato de L e os braços desse L tem o seu comprimento monitorado com muita precisão. No caso, esse comprimento aí é de 4km em cada lado do L, então que mal vai ser aqui na sorelha. Mas, no caso então, quando uma onda gravitacional está passando por esse detector, a ideia é que os comprimentos dos braços desse L vão aumentar e diminuir com um determinado padrão. Então, a detecção é feita através da identificação do padrão característico de variação do comprimento dos braços do detector. E, ao mesmo tempo que, da mesma maneira que a gente tem duas deles, no caso a gente também se beneficia por ter mais uma antena de ondas gravitacionais. E é por isso que a gente tem sempre um mínimo duas antenas em operação. A ideia é que com dois detectores você pode, primeiro, confirmar que o sinal que você detectou é um sinal assorbido, que não é um artefato do detector. E, ao mesmo tempo, você pode também usar a incorporação dos dois detectores para fazer uma triangulação para identificar aproximadamente qual a região do espaço em que essas ondas foram provenientes. É da mesma maneira como você identifica o som, você sabe que veio mais ou menos aquela direção assim. Então, você pode fazer a mesma análise usando softwares apropriados para reconstituir qual a direção e também identificar, por exemplo, pela frequência dessa onda que você recebeu, e identificar qual é o tipo de colisão que foi projetou nesse experimento. E aí E aí E aí E aí